Fala gurizada como é que vocês estão? Luiz Tamiosso, Tamiosso Motos, Tio Lu, vem junto com o tio, vamos conversar um pouquinho hoje, a gente está aqui com a Tracy, para quem não sabe eu troquei de moto, a gente está agora com uma Yamaha Tracer na versão de GT, zero bala, então eu vou andar com calma, com calminha, com tranquilidade, pneus com cera, moto com menos de 100 km ainda, eu andei viajando e a moto ficou parada, depois daqueles vídeos que vocês viram, agora é a primeira vez, ó, pingos de chuva, hein, opa, vamos pegar uma chuvinha aqui, tem uma nuvem aí, hein, aqueles dois primeiros vídeos, então, a gente está retomando agora para Maciela, para rodar bem, e de boa até os mil quilômetros, para depois conhecer melhor a moto, mas já dar as primeiras impressões e comentar com vocês também sobre muitas dúvidas que saíram nos comentários dos dois primeiros vídeos, o de apresentação, né, principalmente o de saída da loja e o do clipe também, da apresentação da moto, vem com o tio Lu, vem, uau! Então, galera, como vocês sabem, e eu já comentei, nem todo mundo lê comentário, nem todo mundo comenta também, então peço que comentem, quem está assistindo o vídeo e puder, é claro, na TV não dá, às vezes eu também não consigo comentar, Tio Lu, mas pode estar molhada a pista, pode então, calma, 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 que lindos milharais, onde se destaca as parerais, Então, a pergunta maior de todas, por que a escolha, muitas congratulações também, muito legal, a escolha certa, muita gente adivinhou que moto era, eu não sei se eu deixei pista de mais ou de menos no vídeo anterior, mas eu disse que eu queria alguma emoção a mais, alguma pitada a mais de emoção, E para quem sabe, quem acompanha o canal, sabe que a chance tinha que ser mesmo, podia pintar uma Big Trail, podia, podia pintar uma outra moto, E a gente vai falar mais disso, uma Versys 1000, uma Vestron 1050 XT, uma África Twin, o pessoal sempre comenta, Uma África Twin 1100, sempre comenta dessa moto, porque eu adoro aquela moto lá, certamente seria uma pedida e tanto, Uma GSX-S da Suzuki, foi comentado também, muitos falaram que eu estaria pegando ali uma Saara Zero, Eu, no caso, se fosse comprar pelos valores, eu provavelmente iria de G300 a GS, eventualmente numa super promoção, A gente iria, talvez, talvez da Versys X, 300, E aí, a escolha acabou sendo a Yamaha Tracer 900 GT, zero bala, Por que não, tio, indo diretamente ao ponto, não vou enrolar vocês, a gente está aqui, moto, De boa, fazendo uma média aqui, o que está dando aqui, instantâneo de 26, média 16, Mas vai melhorar essa média, A Versys 1000, baita moto também, eu vou falar de algumas motos, do porquê da troca, E vou falar também o porquê, primeiro eu vou falar do porquê, Primeiro, eu comprei um motor, eu comprei de versão, Um motor de 115 cavalos, limitado eletronicamente nos 230, se não me engano, quilômetros por hora, Uma relação peso-potência de 1.87, não tem isso, a não ser as super esportivas, 1.87, Essa moto pesa 215 quilos, para vocês terem uma ideia, 215 quilos, carregada, pronta para uso, Para comparar uma Versys 650, estándar, não a toa, estándar, pesa 217, Essa moto aqui, chassi de alumínio, balança de alumínio, muito aliviada de peso, Cano curto, uma série de coisas que fazem ela ser ultra leve, mesmo com um tanque de 18 litros aqui, Ainda na comparação, se a Versys 650 pesa 217, A Versys 1000, a Versys 1000 Standard, pesa 42 quilos a mais, Então se essa aqui é 217, são 254, se eu não errei a conta da Versys Standard, Calma tio, cera nos pneus tio, Mas não dá para resistir, estou respondendo para vocês, Freios para que te quero, pastilhas, Não é para andar assim tio, e eu não estou brincando, a moto puxa, a moto puxa, não sou eu galera, É a Tracy, é a Tracy que está querendo que eu faça curvas, mas eu não quero fazer curvas, Eu tenho que me concentrar para falar com a galera, Então, 254 quilos a Versys 1000, E aí, muitas perguntas de gente que comprou, gente que está em dúvida, Ah, por exemplo, ah, também, não vamos esquecer, já que a gente está falando de comparativo, Vamos misturar o porquê comprei, com o porquê comprei, não comprei outras, Ah, Vestrom 1050 XT, baita moto, esse modelo novo, acho legal, Uma multiuso para viajar, uma bicilíndrica também, Uh, Bicilíndrica também, mas não é o momento de Big Trail, isso vale também, Para CRS 1100L Africa Twin, não é o momento da Big Trail, vai chegar o momento, Ainda não é o momento, Ah, esqueci de falar que eu estou aqui, não sei o nome da RS, Mas é que sai de farroupilha, e passa por Alto Feliz, E a gente sai lá na RS 452, E não sei se vale real, ou já na Feliz, ou num desses dois lugares, Alto Feliz, deve ser Feliz, Então, diversão, Verses 1000, Mais pesada, Mesmo entre-eixos, Aliás, essa aqui, 1500mm, 1,5m, né, Popular 1,5m, A V1000, Verses 1000, não é, Ela é grandona, mas não pelo entre-eixos, 1540, 40mm a mais apenas, Mas, 42kg, Yes, Yes, To Biker, 42kg a mais, Baita motorzão também, Todo mundo perguntou, E eu respondi, Quer viajar, Quer conforto, Verses 1000, Quer brincar, Quer diversão, Tracer, 900, GT, Ah, tio, E por que não, Uma, Triumph Tiger, 900, Não é, Rally a GT, Opa, 40km por hora, O que que houve aqui, Algum problema, Estão ajeitando a pista, Eu sempre respeito, A sinalização, É, Meia pista aqui, Nunca se sabe, Ainda mais quando a gente não passa toda hora, Olha ali, Cascalhão, Sobre a salto, É bom avisar, Então sobre a Triumph Tiger GT 900, Essa aqui é a 900 GT, GT 900 é a Triumph, Por que não, Galera assim, Não tem ouvido falar, Você tem uma, Talvez nunca tenha tido problema, Parabéns, Ótimo, Mas, Muita gente reclamando, Problema de entrar água nos punhos, Problemas eletrônicos, Problema de vazamento, Só tem concessionária na capital, Isso significa, 250km para mim ir e voltar, Mais agendamento, Revisão e tal, Baita moto, As duas, Tanto a GT como a Rally, Cheia de equipamentos, Muito mais que essa, Por exemplo, Tem kick full, Essa aqui tem kick shifter parcial, Potência ela é inferior a essa aqui, Mais tecnologia, Bancos aquecidos, Essa aqui tem punhos, Né, Cris control, Cris control, Essa aqui também tem, Mas não, Não, Não quis, Não quis investir na Triumph, Você tem uma, Está tudo bem, Parabéns, Quem sou eu, Para, Sinos batendo, Salve, Nossa Senhora de Caravaggio, Associação Recreativa e Cultural, Alto Feliz, Não, Não pode, Tio, Os guris pediram, Mas tu não pode, Cortar em giro, Está na garantia, Tio, É só a terceira vez, Que tu, Ok, Opa, Temos uma missa, Aqui temos alguma, Se bem que a igreja matriz, É mais para lá, Então, Eu vou explicando, E já quando eu digo, De uma moto ou de outra, Eu dou o motivo, Né, Uma única, Tiozão, Qual é? De freios, Famosos ABS, Que não travam a roda, E a frenagem, Dessa moto aqui, Para toda essa cavalaria, Aliás, Eu estou no modo A, Controle de tração 1, Não me aventurei, A desligar o controle de tração, Não farei isso, Nesse momento, Tem que pegar as manha, Tem que pegar as manha, Opa, Aqui lembrar que ela, É baixinha, Uma das críticas, Teremos vídeos, Falando o que, Que tio Lu não gostou, Mas como, Tu não gostou, A moto não é nova, Não é completa, Toda moto tem, Prós e contas, Futuro vídeo, Eu estou só anotando, Por exemplo, Painel pequeno demais, Inferior ao da Verses, Olha aqui, Igreja matriz, Sinos tocando, Então, Essa moto aqui, Ágil, Rápida, Para brincar, Para se divertir, Adoro esse casarão, Olha o style, Não vai errado, Né tio, Isso, Olha o style, Mário, Caçador de Fantasmas, Vem ver essa casa, Vocês querem que eu pare de falar, Para e fique só no, Mas não é para correr, Tio, Tio, Não corre, Mas é moto, Não posso fazer nada, Então galera, A gente vai falar, Vai conversar muito, Muita gente do canal, Tinha Verses, Partiu para essa, Muita gente tinha, Uma 900 GT, E quis dar uma economizada, Não de combustível, Outro ponto positivo, Mais pontos positivos, Tio, Mais pontos positivos, Olha que curvinha, Mais pontos positivos, Vamos lá, Consumo, Andando de boa, Que não é isso que eu estou fazendo, Estou fazendo só um pouquinho, Como é que está a nossa, Cachoeirinha aqui, Ih, Não tem água, Secar a água, Ih, Bem fraquinha, Também faz um tempão, Que não chove, Olha, A impressão minha, Está molhada aqui, Moto leve, Eu estava falando do consumo, Né, Vocês acreditam, Que andando de boa, Ela consegue fazer, 22, 23 por litro, O mesmo, Que eu fiz com a Versi, 650 Tour, Impressionante, Hein, Bom, Ela é, Dois quilos mais leve, Mas tem um cilindro a mais, Isso prova, Como esse conjunto, É bacana, Ou como esse conjunto, É legal, Além dessa economia, De combustível, Andando de boa, Claro, Dá para fazer até, 17, 18, Se você, Quiser baixar o punho, De uma vez, O pessoal fala, Em média, 19, 20, Mas muitos falaram, Em 22, Claro, A gente assiste vídeos, A galera, Antes de comprar, Comparou, A Versi 1000, Sim, Era uma forte candidata, Estava no páreo, Mas no fim, Pela questão de preço, Pela questão de negociação, Com a Yamaha, Motosport, Yamaha, Caxias, Saiu um negócio, Bem bacana, E a gente voltou, Eu sempre fui a Marreiro, Não minto para ninguém, Kawasaki, É um novo amor, Que não se acabou, Está só guardadinho, Esperando uma oportunidade, Futura, Então, A Versi 1000, Era uma forte candidata, E aí, Vem aquele negócio, Por que não, Versi 1000, Tio, Tu já descartou, A África, A outra, Por ser, Big Tray, Não era o momento, BMW, G850 GS, Muito caro, E também, É uma treia, Não é uma big, Mas é uma treia, De respeito, Completa, Com tudo, Tal, Inclusive, Guicho, Ilimitado, BMW, Uma marca que eu gosto, Também, Afinal, Já tive três, Né, Três BMW, Quem ficar curioso, Com as motos, Que o tio teve, Não esquece, De olhar, Procurar aquele vídeo, Motos, Que já tive, O problema, É que depois, Do retão, Vem a curvinha, A gente faz curva, Conversa, As duas, Olha que curva, E eu estou com medo, Com os pneus, Ainda, Com menos de 100 km, E de um lope, Que é um pneu, Meia boca, Aqui uma outra casinha, Olha que bacana, Isso aqui povo, Vem comigo na minha garupa, Deixa seu comentário, Olha que casinha, Hein, Bonitinha, Né, Muitas casas antigas, Bem conservadas aqui, Pelos imigrantes italianos, Mais nessa região, Alemães, Mais na parte de baixo, Onde a gente vai chegar, Se bem que feliz, É mais alemão, Né, Imigração alemã, No Rio Grande do Sul, A partir de 1800, E 29, Ou 39, Eu acho que é 29, E migração italiana, Bem depois, 1875, Bem depois, Que é isso, 133 nesse pedacinho, Segura, Gostei dos freios, Freios bem bons, ABS pouco intrusivo, E a Versys 1000, Diversão, A Versys 1000, V1000, Maior, Mais larga, Pronta para uma viagem, Não é para usar no dia a dia, Essa aqui também não seria, Mas dá, Porque vocês sabem que motores, 3, 4 cilindros, Esquentam, E eu estou de calça, Tem um quebra-bola, Já chegamos, No fim da pista, Frenagem, Excelente, Aquele joguinho, Da galera, Cruzeiro, Contra, O, Um time, De Brasília, Que é verde e amarelo, Esqueci, Então galera, Estão comigo, Não sei se está, Prolongado demais, Praticamente sem corte, Porque eu falei, Pior que um papagaio, Aqui, Aqui chegando, Em mais uma igreja, O trevo de acesso, Para Alta Feliz, Para quem vem, Pela 452, Sentido, Aqui, Para 116, Para lá, A gente volta, Para RS 122, Como é que está aqui, Vai, Volta para 122, Sentido Bom Princípio, São Sebastião do Caí, E a capital, Então realmente, A Versi estava na mira, E, Eu, O meu perfil, É de brincar com a moto, É de diversão, Dar umas aceleradas, De vez em quando, Não mais como antigamente, Dá para perceber, Não é? Meu Deus, Galera, Fica aí, Tio, Essa moto aqui, Galera, É como diz, Você acha que está 70, Está 120, Que é o que eu estou agora, Calma, Tio, Relax, Vamos passar dos 6.000, Porque está maciando, Tem ainda que andar bastante, Para fazer a revisão de mil, E aí, Lembra agora, Que eu contei um monte, De coisa misturada, Com você menino, Menina, Garoto, Garota, Gurias, Muito obrigado, Gurias, Mulheres, Chamo de gurias, Aqui no sul, Senhoras, Moças, Meninas, Muito obrigado, Tem muita menina, Vindo, Eu vejo, Pelas estatísticas, Acompanhar o nosso canal, Muito grato, Sinal, Que eu estou conseguindo, Nesse canal, Que a gente não fala palavrão, Não faz bobagem, E é de um tiozão, Já meio, Véio, Feio, Burro, Ter essa atração, É bem interessante, E a gente, Aos poucos, Também está atraindo, Gente mais nova, Espero que com essa moto, Também a gente, Comece a ter uma nova história, Deixe suas perguntas, Nos comentários, A gente responde a todos, Com muito amor e carinho, Desde que também, Venha nesse formato, De respeito, De consideração, A gente não sabe tudo, É a nossa opiniãozinha, Como eu já falei, Quem tem as outras motos, Deve estar muito feliz, Espero que esteja feliz, Como eu estou, Eu estou meio contido, Tal, Porque ainda, Na questão da troca, Mas já deu para perceber, O quanto feliz, E animado, Eu estou com essa nova moto, E a gente quer deixar um histórico, Também, Para quem está vindo aqui, Quem chegou aqui, Quem me, Quem procurou e chegou aqui, Sem conhecer o canal, Tem mais vídeos, Tem mais vídeos, Falando muito, Das Kawasaki, Verso 650, E agora, Vai ter, De mais um feliz proprietário, De uma Yamaha, Tracer, 900 GT, Deixe a sua pergunta, Deixe o seu comentário, Vem com o tio Lu, No Tamiosso Motos, Vamos junto, Vem! E aí, Tchau, 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 E aí